Bom dia! Fala bom dia pras meninas. Bom dia! Fala, a gente tá no sofá tomando café porque hoje é... Domingo! E o que a gente tá assistindo, Lucas? Alvinhos Esquilos. Agora são 10 horas, domingo. Nós estamos aqui no sofá. A Fernanda ainda está dormindo. Mas o Lucas está aqui já, gente, comendo torradinha. Hoje eu vou vlogar pra vocês o nosso domingo. Vou tentar, né? Vlogar. Começar aqui então pra eu continuar. Eu vou no mercado daqui a pouco comprar as coisas pra fazer o almoço. Porque eu vou fazer um fricassê e vou fazer um doce. Mas o doce eu vou gravar à parte pra vocês. Espero eu que eu consiga, né? Mas depois eu mostro ele no vlog. Claro, né? Que eu vou mostrar a receitinha tudo pra vocês. Mas no vlog eu só vou mostrar ele depois pronto, tá? Mas vai ter no canal o vídeo da receitinha. Então é isso. Daqui a pouquinho eu volto. Eu vou me arrumar aqui agora porque eu vou lá no mercado. E fala oi. Fala meninas. Que o dia de vocês seja abençoado. Que Deus abençoe cada uma. Fala, Lucas. A coragem dele, gente. A coragem desse neném. A coragem. Então senta pra você comer. Senta. Né? Hoje tá comendo aqui no sofá, né, gente? Domingo já viu, né? Domingo é dia de ficar no sofá. De preguiça. De preguicinha. Né? Olha isso. Olha aí essa criança fazendo arte. Eu acho que é isso. Ó. Que coisa é isso. E agora? O que você quer? Correr. Não é pra correr, criaturinha. O quê? Sem correr. Olha o monstro passando. Milho. Ai, Lucas. É pra cá o milho. Agora a gente vai pegar um requeijão. Vamos. Vai. Meu Deus. Vai. Olha pra frente. Aqui, ó. O requeijão. Aqui, Lucas. Ó o requeijão. Vamos pegar um requeijão que esteja mais barato. Assim, escala dois e noventa e nove. Esse requeijão não é ruim. Não é ruim. Vem aqui ver, ó. Com a mamãe. Pátria e noventa e cinco da vigor. Requeijão. Mãe. Mãe. Tá, eu vou levar isso. Tá dois e noventa e nove. Coloca lá. Não, você já... Olha aqui pra mamãe. Você já pegou o confete, né? Coloca lá. A mamãe comprou o cut pra você. Agora a gente vai pegar mais uma caixinha de morango. Cuidado. Aqui, ó o morango ali, ó. Lá da melancia. Aqui. Reto. Ei, tio. Achei. Vai lá no caixa agora. Tem que procurar um caixa vazio. Aqui. Vai. 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 Coloca a patia. Vai, pegou mais. Pronto. 18 quilos. Você tá muito gordo. Não, eu tô muito. Você tá muito grande. Então vamos. Vamos embora. Agora, pega seu carrinho e vamos. Agora e olha o sol. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Gente, tá um sol, mas tá friozinho, porque vocês viram a roupa do Lucas. Eu tô de blusa de manga comprida. E tá sol. E tô indo embora agora. Vou fazer almoço. Vou fazer o doce. Vou ver se eu gravo a receitinha separada pra vocês. E é isso. Cheguei aí do mercado. Gente, eu comprei só pra fazer o almoço mesmo, as coisas. Tinha acabado o creme de leite, requeijão, essas coisas não tinha mais aqui em casa. Milho verde, acabou. Então eu fui lá só pra comprar. Comprei o peito de frango também. E, gente, o Lucas é uma criança. Ele é uma criança. Graças a Deus, ele tem muita saúde. Muita saúde. Então, vocês imaginam. Eu vou no mercado com ele. Eu chego cansada. Ele não anda. Ele corre. Ele corre. Tá aqui, pegou. Eu teia, curte. Mas hoje pode, né? Tá dançando, meu amor? Eu comprei um negocinho aqui pro Fê. Vou dar pra ele. E, como fala? Eu vou começar a fazer o almoço, gente. Vou começar já a fazer o almoço. Vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Não sei se eu mostro depois de pronto. Porque eu já mostrei em vlog como que eu faço o fricassê, tá? Então, até daqui a pouquinho. Peguei confete. Aliás, o Lucas pegou, né? Porque ele não come o doce que eu vou fazer. Olha, gente. Já tá estragando a mexerica. Eu comei. Ele não come, né? O doce que eu vou fazer. Então, eu deixei ele pegar o confete pra ele comer depois da tarde. Peguei o requeijão lá. Vocês viram que tava R$2,99. Peguei a uva, que eu vou colocar também uva. Porque eu peguei ontem, ó. Ontem eu fui lá no mercado comprar algumas coisas. E eu peguei morango. Só que, gente, burrice. Eu devia ter pegado duas caixinhas. Hoje eu fui lá, cadê? Não tinha mais nenhuma caixinha. E tava cheio ontem. Peguei um muffin pra mim tomar aqui agora. Deu vontade. Peguei... Achei barato o peito de frango que eu paguei. Pera aí. Ó, comprei o peito de frango. Paguei. E saiu a outra metade, gente. Mas eu acho que deu... Olha, deu dois peitos de frango e deu R$7. Eu acho que foi R$7, pouquinho. Alguma coisa assim. Que saiu. Aí peguei... Peguei esse aqui pro Fê comer aqui agora. Ó, o clube social que ele gosta. Peguei uma lata de milho, né? Pra fazer o fricassê. E mais uma latinha de creme de leite. Porque ontem eu já tinha pegado dois pra fazer o doce e tudo. Só que eu não filmei. Ontem eu fui no mercado à noite. Comprei mais umas coisas, gente. Daqui a pouco o povo não vai ter mais nem condições pra comer. Porque como fica caras coisas. Ontem eu fui à noite só comprar as coisas do doce e gastei R$50. Hoje eu fui e gastei mais R$50. Tipo, Jesus amado. Então, eu vou dar aqui pra eles e daqui a pouquinho eu volto. Tô fazendo almoço, né? Então, vamos estrear meu liquidificador. Eu já testei. Eu tô fazendo fricassê, então... Eu acho que eu já mostrei em vlog. Por isso que eu não tô mostrando passo a passo, tá? Mas aqui eu bato uma lata de milho, uma lata de creme de leite e um copo de requeijão. Aí é só, gente, bater... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver se ele é muito barulhento. Não, ó, ele vai até o doce, gente. Ó. Tem que bater bem, que eu gosto dele bem... Olhinho. Mas não é tão barulhento, ó. Tá no set. Vamos ver se ele é bom. É bom, gente. Deu super bem. Eu deixei o barulho mesmo pra vocês verem. Ele não é tão barulhento. Eu também nem me importo, né? O liquidificador também tem que fazer barulho, né? O povo também quer o quê? Sem nada de barulho, gente. As reclamações que eu vi, o povo falando dele que era muito barulhento. E, olha, eu não achei nada que vá me incomodar, ó. É um barulho do liquidificador. Normal. Mas tá aprovado. Gostei. Então é isso. Vou continuar fazendo aqui. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Frango desfiado. E agora eu vou desfiar. Vou desfiar na panela. Sabe o truque que fecha a panela e chacoara? Então eu já dei uma passada aqui na faca. Tá bem quente. E agora é muito facinho pra desfiar. Um bane, ó. Vixi. Ainda tá com ar, né? Chacoalha. Com força! Bem mais prático do que ficar desciando no prato também, né, gente? Pra combinar. Colocar bastante força. Vou abrir aqui agora com vocês. Pra eu ver se desfiou um pouco, né? Pra você não atrapalhar mais. Ah, eu acho que já tá bom. Ó, deixa eu ver. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá como fica desfiado, gente. Ah, ó. Nem precisa mais. Tá maravilhoso, ó. Bem assim. Agora eu vou lá fazer. Senão eu vou me atrasar aqui de novo. Desfiadinho já tá aqui. Eu baixei o fogo agora. Temperei ele normal com o temperinho pronto, né? Pimenta do reino moída, né? Que eu moela na hora. Coloquei colorau, curry e sal. Tá? E agora eu venho, olha, com o molinho que eu bati no liquidificador e coloco aqui. Olha isso, gente. Tem coisa mais gostosa na vida do que comer, gente? Tem um nenenzinho aqui já reclamando. O que foi, príncipe? Agora é só mexer. Agora a gente mexe, mexe. Pra incorporar, né, todos os ingredientes bem. E já tá queimando lá no fundo, ó. E aqui já tá pronto, tá? O molinho. Colocando os queijinhos agora, né? Porque eu amo queijo. Aqui todo mundo ama queijo. Então eu vou colocar os queijinhos e colocar no forno. Aí depois eu coloco a batata palha. Ah, gente, eu já gravei esse vídeo pro canal. Eu já gravei essa receita. Então eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? Então agora eu vou terminar aqui. Colocar pra assar, né? Vamos caprichar neste queijo. E daqui a pouquinho eu volto. Ó, gente, coloquei todos os queijinhos. E agora eu vou levar no forno, tá? Tudo vermelho aqui, ó. Ó, ó, ó. Essa minha... Esse marinex meu, a tampa é vermelha. Ai, gente, tô amando isso. Ó, cadeira vermelha. Muitas emoções. Olha aqui. Olha só. Depois que a pessoa come, olha só como que ele seca. A sobremesa ainda tá gelando, mas tem gente que já ganhou a cama do Lucas, gente. Do lado da minha cama. Fala sério. Fala um oi, amor. Você nunca aparece nos meus vlogs. Oi, amor. Não, amor. Sério, amor. Fala um oi pras meninas que me acompanham. Oi, meninas. Ele nunca aparece, né, gente? Nunca grava ele pra vocês. Mas tão aqui, ó, assistindo o jogo e o Luquinhas tá ali, ó. Vendo o celular do pai dele e comendo... O que que é isso, filho? O que que a mamãe comprou pra você? Confete, né? Fala. Só porque eu não como doce, mas eu queria um docinho. Tamo assistindo o jogo. Aliás, ele, né? Porque o Fernando tá lá no quarto. Gente, vou mostrar o Fernando, né? Pra vocês. Porque eu não mostrei ele hoje. Tô passando aqui pela sala, porque tá escuro. E... Deixa eu acender a luz aqui. Pra... Gente, o quarto dele está uma bagunça. Porque ontem o menininho veio brincar aqui com o Lucas. E ficou uma bagunça. Eu tô de batonça porque eu gravei a introdução de um outro vídeo. Que vocês já devem ter visto que é a receitinha do doce, tá? E, ó. Ó. Meu outro nenencinho. Meu outro nenencinho. Que só falei... Fernando, o domingo, né? Normalmente ele fica assim, ó. Vai lá fora, joga uma bola. Hoje é domingo. Então... É, já tirou tudo o lençol da cama. Ele tá aqui deitado na cama do Lucas. Porque o Lucas tá dormindo lá na minha cama. Lá do lado da minha cama, como vocês viram. E é isso. Vou ver se o doce está pronto pra mostrar pra vocês. Pra eu finalizar o outro vídeo também. Que eu estou gravando dois vídeos hoje. O da receita do doce e o do vlog. Gente, é porque eles estão assistindo o jogo. Vai lá. Vai lá. O outro vai bater pênalti. Tá passando o jogo do Corinthians. Vou ver se o doce tá pronto. Aí eu já mostro pra vocês. Gente, isso é por causa do jogo, tá? Olha aí. A perna tá de correia que eu não vi. Que que é isso? Que que é isso? Ah, não posso mostrar ainda. Não posso mostrar. Porque eu vou gravar um vídeo especial pra vocês essa semana. Vou ver se o doce tá pronto. Agora pro outro vlog. O meu celular tá carregando. Tá acabando a bateria. Pra finalizar, né? Ai, olha. Olha a tremereira. Deixa eu sentar. Daí eu consigo mostrar pra vocês. Mas olha o doce, como que ficou, ó. Aí eu fechei aqui o outro vídeo, ó. Coloquei ali a bombom na travessa. Fiz assim hoje em cima, ó. Coloquei bastante morango e uva. Coloquei com morango e uva. Vou deixar aqui no card, mas é o penúltimo vídeo, tá? É o vídeo antes desse. Que a receitinha já vai tá no canal. E fica uma delícia. É o morango na bombom na travessa, né? E eu arrumei aqui agora, ó. Eles gritando que é pra do futebol ainda. Aí eu vou chamar eles aqui. O Lucas não gosta. Então só a gente que vai comer. Uva! Não. Pro jogo. Eita lasqueira. Comi, gente. Eu tinha feito esse doce, acho que semana passada. Eu ia até gravar, mas acabou que eu não consegui. Aí, né, gente. A pessoa amou tanto que fez o quê? Eu falei, vou fazer esse domingo. Daí eu falei, vou tentar gravar a receita separada. Porque é uma receita muito gostosa e muito fácil. Muito prática de fazer. Então por isso que eu gravei separado. Tô aqui assistindo a Eliana. E comendo. Vou comer o doce agora. E... Hum... Gente. Vocês não têm uma noção na vida do que é isso. Gente, eu amo comer. Eu gravei uma vez um relato. Eu já tive depressão. E a depressão me desencadeou várias coisas na época. E eu fiquei numa fase que eu não conseguia comer. Cheguei nesse estado, assim. Eu vi a comida. Eu não conseguia engolir. E hoje, quando eu como assim, claro, né, gente? Tô com moderação, às vezes. Mas... Tá muito bom. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. E aí, outro dia, agora. Acabei de chegar da reunião de escola do Lucas. Deixei a minha cozinha, a minha pia limpa, né? Só tem louça pra guardar? Tem louça pra guardar. Mas o fogão tá limpo. Já coloquei a panela aqui. Tem que colocar o restinho das tampinhas que eu tinha lavado. Ah, você quer aparecer? Você quer aparecer? Você quer aparecer? Coisa gostosa. Eu quero engolir. Delícia. Quer colo? Gente, pensando que não está grudado em mim. Aquilo ali é... Ah, gente, ó. Isso aqui não é... Lixeirinha não, tá? Tá de molho aqui meu pano. Pera aí. A mamãe já te pega. Isso aqui é tempero pronto, gente. Que a minha sogra sempre faz, sempre me manda. Sogra, hashtag, te adoro. Olha isso. Ah, isso daqui, ó. É porque eu tinha queimado um pouquinho e voltei aqui, né, gente? Porque dá dó de jogar fora. Mas tá limpinho, tá? É da panelinha que eu tinha colocado. Ah, não tá focando. Mas é alho aqui, ó. Prontinho, batido com cebola. Às vezes ela manda o verde que ela faz, que fica todo verde. Tá maravilhoso. Vou fazer o que pra janta? Costela com mandioca, porque tá frio. E, né, gente? A gente pensa no povo que come aqui nessa casa, gente. Misericórdia. Vou começar a fazer agora. São seis e vinte da tarde. Mas aqui tá tudo limpa. Minha cozinha está toda limpa, graças a Deus. Melhor coisa na vida é começar a fazer comida com a cozinha toda limpa, né? Só aquela louça ali, ó. Que eu vou guardar. Ontem teve pizza aqui em casa. A gente assou pizza. Não consegui filmar nada pra vocês. Aí fui lavar hoje, né? Tem aqui algumas coisinhas novas. Gostei, mas eu vou gravar um vídeo à parte pra vocês da minha cozinha. Igual ali, ó. Até ver, hein? Ó, ó, ó. Rapidíssimo. E eu vou começar a fazer janta. E daqui a pouco eu volto pra finalizar, né? Esse vlog começou no domingo, mas vou acabar hoje. Com a nossa jantinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vim aqui fechar porque eu não consegui finalizar ele ontem pra vocês. Porque acabou a bateria. E eu não consegui finalizar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de passar o domingo com a gente. Um pouquinho de ontem antes de eu começar a nossa janta. Tá? Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal se é a primeira vez que você está assistindo. Um beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal